Oi, doutora Ana Lúcia, tudo bem? A minha pergunta é, como é diagnosticada a endometriose? Oi, Carol, obrigada pela pergunta. O diagnóstico de endometriose, ele deve ser suspeitado primeiro pelos sintomas clínicos da mulher, que podem ser cólica menstrual, dor para ter relação e alterações urinárias e intestinais durante o período menstrual. Algumas mulheres não têm nenhum sintoma e acabam descobrindo a endometriose quando vão tentar engravidar e encontram alguma dificuldade e o diagnóstico de endometriose, ele é realizado. O diagnóstico definitivo da endometriose, ou seja, para a gente dizer que aquela mulher de fato ela tem a doença, ela precisa ser operada, normalmente a gente faz uma laparoscopia, que é aquele tipo de cirurgia que a gente faz por câmeras, né, que é minimamente invasivo, e a gente faz uma biópsia da lesão, retira as lesões e o patologista vai dizer assim, ó, isso aqui realmente é endometriose. Mas é claro que a gente não vai operar todo mundo que tem cólica e todo mundo que tem a suspeita de endometriose sem fazer um exame antes. E o melhor exame para se fazer um diagnóstico pré-operatório, pré-tratamento de uma endometriose, ele chama-se ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Esse ultrassom, ele é um ultrassom especializado, ele tem que ser feito por um médico treinado para fazer esse exame e ele consiste na avaliação da pelve da mulher através de um ultrassom transvaginal, só que ela tem que preparar o intestino para isso, porque muitas vezes as fezes que tem no intestino, elas atrapalham a visualização das lesões de endometriose. Para aquelas pacientes que não podem fazer ultrassom por algum motivo, a ressonância nuclear magnética também pode ser uma boa opção quando ela for realizada por alguém experiente em diagnosticar endometriose.